Esse é o maior repertório do Brasil E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe entregar E a cada beijo certo ficarei Que você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só vejo a hora de você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu de perto te olhar Não sei se vou poder falar Fizeram um brego oficial É o JP falando de amor Ah, deixa essa boneca passar-me o favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor De amor Ah, meu bem Olha que lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda Menina linda Eu lhe adoro Menina pura Como a flor Sua boneca vai quebrar Vai quebrar Mas viverá o nosso amor O nosso amor O nosso amor Fecha os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa e nem gosta De outra menina E tem medo E tem medo de lhe perder Todo amor Desse mundo Parece querida Que está dentro do meu coração Por favor, queridinha Divida comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha de tudo que choro E o chão cedei O morar de Uibaí Estourado No céu todo azul Mil estrelas a brilhar E eu sozinho a esperar Por você Mas eu sei Que não virás Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor Está no fim Oh, 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 candidato Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Oh, 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 candidato Eu já não sou nada na vida Procuro a sorte perdida Vem me dar a sua mão Você me revelou Que era eu o seu amor E que nunca deixaria De me amar Mas logo Veio alguém Que roubou você De mim E eu não consigo E nem quero Me conformar Oh, 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 candidato Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Oh, 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 candidato Eu já não sou nada na vida Procuro a sorte perdida Vem me dar a sua mão E o chance é desde o moral de Uibaí Estourado Olha você de um dia pra cá Não tem mudado demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já nem quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Olha que eu fui conversar com você E procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixa acabar Esse amor que você dedicou Sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se ainda existe amor Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer Nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Já perdi seu perdão Por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo Meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito o seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso ver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinhos No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Essa é pra vocês gostosas Aleviar Pra você rebola Eu me sinto um sheik árabe Ai meu Deus Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual a meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Por que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 E o chancê deis O moral de Uibaí Estourado Essa é sucesso É pra invadir o Brasil É o piseiro pega do JP É diferente Quando você diz que me quer Meu coração chora de duvidar Se realmente quer porque não fica comigo Dói no coração em saber Dói no coração em saber Que tem outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz nem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor No meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo Quem sabe cada vai Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Quem sabe cada vai Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me enfeitiçoou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me enfeitiçoou Diz que me quer Mas comigo não ficou Mas comigo não ficou Que bonito quando ela chegou Quando ela chegou Traz-lhe-a no rosto As marcas que o sol queimou E disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu canto E disse pode entrar E como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivos Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Porque o pão em tua casa Foi que eu fiquei E era uma tarde tão triste Quando ela parte Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como a folha seca Que vai aonde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Tem uma mulher E passei ao dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Essa é mais um Pra relembrar do passado Vamos lá Você bem sabe Eu não lhe prometi O mar de rosa Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai E se você quer partir Pra viver Por viver sem amor Oh, 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 oh Não tenho culpa Eu não lhe prometi O mar de rosa A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero E se eu falasse talvez Ao menos uma vez Que o mundo inteiro Aos seus pés Contente eu botaria E se eu não podia Não há razão Pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo Para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi O mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai E o chão cedeis O moral de um Ibaí Explorado Você bem sabe Que eu não lhe prometi O mar de rosas Esse é o repertório classeado Brasil Vem com JP Meia noite no meu quarto Ela vai subir Eu ouço passos na escada Vejo a porta abrir Vem vem Um abajugo de carne E um lençol azul Cortinas de seda No seu corpo Quem sabe canta vai Menina veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama Em toda cama que eu durmo Só tá você Só tá você Só tá você Só tá você Chama Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando Fico falando pras paredes Até o anoitecer Vem Vem Menina veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer 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 Você Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno É o repertório mais apaixonado do Brasil É um piseiro prego oficial Se a vida inteira você esperou um grande amor E de triste até chorou Sem esperanças de encontrar alguém Fique sabendo que eu também andei sozinho E que sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho E se na tua estrada não houve flor Foi só tristeza enfim E em cada dia sem ter amor Foi tudo tão ruim Eu vou confessar então Meu coração não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir E o chão cedei Jumoral de Uibaí Estorado E vou repetir É um piseiro prego oficial Chama no piseiro vai Vem com o JAP Suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil de chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado E mesmo assim me cala Eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se eu estou na rua penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Por muitas vezes já me fez sentir Que o amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Vem sim pra você não se arrebender Continuando desse jeito Você pode me perder É o Piseiro Braga O Oficial Essa é meu dico pra todos os apaixonados do Brasil É pra tocar no seu coração Vem com o JP Chama! Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu Era um sonho meu Nada se acabou Olha que não é impossível Eu não consigo viver sem você Volte e venha ver Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você gritou E que ainda é meu, só meu, o seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem o meu olhar Nada se alegou Olha que sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, o seu amor Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim A quem lhe ama Se você pensa em fazer chorar A quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que o amor é bom demais Não joga o amor ao léu Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao léu Meu coração que não é de papel Não é, não é Meu coração que não é de papel Não é, não é Meu coração que não é de papel Esse é o piseiro brego oficial Sol, se um dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja Pra gente estriar E chuva E quando está chovendo Também vou te encontrar Tomar a tua mão Pra um canto te levar Te dar milhões de beijos Pra gente esquentar E quando é outono Eu tenho mais amor A primavera te dou amor e flor Sai lá, meu bem, que eu te amo Nas quatro estações Parece até que tenho trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Só sucesso recordando o passado Vem pro JP Nesse corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menino E esse corpo de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mó namor, meu bem, mafã E o chão cedei Suboró de Uibaí Estourado Piseiro brega Oficial Aqui no Piseiro brega É clássico, atrás de clássico É sucesso, atrás de sucesso Eu lembro com muita saudade Daquele bailinho A gente dançava bem agarradinho Quando a gente é mesmo Era pra se abraçar Você com aquele cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados Você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente dançava Era três, quatro curvas Eu era raposa Você era zumbas Eu sempre querendo Seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito E a minha abraça Quando a orquestra Tocava a peça Meu mundo Eu lhe apertava E olhava o teu gosto Dentro do corpete Querendo pular Eu todo cheiroso A Lancaster E você a Chanel Eu era o menino Mas fazia o papel Pro homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente dançava Era três, quatro curvas Eu era raposa Você era zumbas Eu sempre querendo Seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar Assim, ó Ia chegar em sua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço Minha mão, tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Dos muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha um que dizia Só depois que casar Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope de lado Dançar coladinho Poxa tão bem animado E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.